Álvaro, muito boa noite. Todas as derrotas do Vizela até agora no campeonato, 5, todas com equipas de um patamar superior, de outra dimensão. Esta terá sido aquela em que o jogo foi mais desequilibrado, em que o Vizela menos conseguiu dar luta ao adversário, a perder por 2-0 aos 20 minutos e depois uma segunda parte já sem grande história com o 3-0, com a expulsão. Sim, concordo no sentido de que o Porto foi melhor, entrou muito forte e conseguiu estar em vantagem muito cedo. Mas não foi o nosso pior jogo, eu acho que mesmo assim, com as incidências que o jogo deu sempre e com a capacidade que o Porto deu em nos empurrar e criar-nos algumas dificuldades, nunca tentámos, de tentar, procurar ligar o nosso jogo, nunca nos desvirtuámos, nunca perdemos a coragem de tentar chegar à beleza do Porto, nunca nos desligámos do jogo. Agora, é evidente que o Porto entrou muito forte, nós, como eu tinha dito na antevisão, tínhamos de ser capazes de ser uma equipa muito compacta e principalmente controlar os momentos mais fortes do Porto, os momentos de transição e os momentos de profundidade. O Porto conseguiu fazer golos através destes momentos, é evidente que, estando a ganhar 2-0, era importante para nós conseguir fazer um golo cedo ou tentar fazer um golo para entrar novamente no jogo. Foi esse o meu grande objetivo, principalmente na segunda parte, organizar a equipa no sentido de perceber que tínhamos de conseguir controlar esse momento de profundidade que o Porto estava a conseguir nos criar a mostra. Nós controlámos esse momento, se consolássemos esse momento, depois com a bola estávamos a ser capazes de ligar, faltávamos só perceber os melhores momentos, os melhores espaços para podermos chegar às zonas de finalização. Na segunda parte, fomos capazes, chegámos lá, estivemos perto de fazer um golo, penso que se fizéssemos um golo, poderíamos entrar no jogo. Mas o Porto entrou muito forte, depois acabou por controlar, também houve a expulsão, e a partir daí foi tentar gerir o jogo, e mesmo assim, mesmo com os jogadores se olharem para aquilo que foi o comportamento de Vizela, foi sempre agarrado àquilo que é o nosso jogo, a ligar, a tentar levar através de ideias de o que é que tem a ver com o nosso jogo, nunca desvirtuámos daquilo que é o jogo, mas o futebol é mesmo assim, parabéns ao Porto, Porto hoje foi melhor, agora é que olhar para a frente. O que é que falhou na perspectiva de Vizela, sobretudo naquela primeira parte, para controlar a profundidade, com as entradas do dia de Jotaremi? Principalmente, nós lutámos, e aquela luta tem que passar com o Porto, estávamos a trair para a pressão, para depois aproveitar a profundidade. E a nossa linha defensiva devia ser capaz de antecipar esse momento, e os nossos médios ajustar para as duas bolas, mas o Porto, pronto, entrou forte, acabou por fazer dois golos depois, ganhou moral, é normal, o Porto também jogou um ritmo, também sempre alto, nós conseguimos aguentar esse ritmo, mas são jogos, o Porto hoje foi melhor, infelizmente, nós não queríamos, principalmente jogar em casa, acreditávamos que íamos estar a um nível superior, hoje não o conseguimos, agora olha para a frente. É importante reagir agora, para o Braga na taça, e depois campeonato com o Marítimo adversário, mais dentro do campeonato, digamos assim, do Vizela. Sim, claramente, aquilo que tem que esta equipa, e estes jogadores, e o caráter destes jogadores, e eu estou contente com eles, a nível de disponibilidade, de crença, de atitude, não podemos apontar nada, claramente hoje o Porto foi melhor, é que nós temos, dá-me sempre uma grande resposta, quando temos um resultado negativo, e eu acredito que é aquilo que nós vamos já fazer no próximo jogo, agora, aquilo que disse e disse muito bem, nós também temos de nos focar, que os jogos, as derrotas que nós temos, são de equipas de outro campeonato, hoje foi um jogo contra uma equipa que luta para ser campeão, e nós mantivemos sempre uma identidade, eu penso que é evidente que os sócios e os simpatizantes são tristes pela derrota, mas se olharem para aquilo que é a prestação da equipa, sentem-se pelo menos uma equipa que nunca deixou de lutar, nunca deixou de se ligar, olhou sempre para a frente e nunca tentou desistir do resultado, mas hoje o Porto foi melhor. À exceção do resultado, na perspectiva de Vizela, o jogo teve tudo aquilo que ontem previa. Exatamente. Um excelente ambiente, um bom espetáculo, um grande apoio ao Vizela. Um bom espetáculo com golos, nós também fizemos para merecer golos, infelizmente depois, quando ficámos com o jogador a menos, tornou-se mais difícil, mesmo assim conseguimos criar oportunidades, mas o Porto hoje entrou muito forte, entrou muito sério, entrou muito agressivo e tentou fazer o golo muito cedo para ser capaz de gerir o jogo. Nós não fomos capazes defensivamente de controlar estes momentos, paciência, agora é olhar para a frente. Perdeu o Squetinho para o próximo jogo, o Kofi Kual também saiu com problemas físicos, já agora uma opinião também sobre o Vermelho, é o Squetinho. Ainda não vi, ainda não vi, sinceramente, nós pensávamos que era um lance de penalti a nosso favor, foi e não vi, sei que os meus jogadores já me disseram que é uma situação que ele vai, não é, ele disse-me, e depois também, não é com intenção, mas vai com os pitões, as regras são estas, só temos que aceitar que as regras são uma entrada para o Vermelho. Infelizmente, sei que ele e os meus jogadores não são maldosos, sei que não foi com intenção, foi com o intuito de jogar a bola, não conseguiu acertar na bola, mas pronto, agora.